A Câmara de Vereadores de Itaió repassou à Prefeitura a quantia de 250 mil reais. A entrega do cheque simbólico que oficializou os trâmites foi realizada no gabinete do prefeito no início da tarde de segunda-feira, dia 9. Esta é a primeira devolução do ano feita pelo Poder Legislativo Municipal. O presidente do Legislativo, William Henrique Noriller, destacou o destino da maior parte do recurso, que deve refletir positivamente no cenário econômico de Itaió a médio e longo prazo. Foi um dia muito importante, fizemos a devolução de 250 mil reais para a Prefeitura, onde essa devolução é um valor alto. Esses 250 mil vão para a agricultura, onde vai dar esse gás a mais para a agricultura, que está fazendo um grande trabalho na parte de terraplanagem, para quem é da parte de suínicultura, quem está investindo em Itaió, fazendo essas granjas de suínos. E esses 200 mil também são para a parte de quem quer investir, microempreendedor. São dois fundos para o pessoal que tem em torno de 600 MEI, microempresas, e com certeza vai ajudar muito eles, porque eles vão poder fazer um financiamento, quem tiver tudo regular, aqui na sala do empreendedor, conversando com o pessoal aqui, sem juros, que isso será para custear esses juros. E também o outro fundo seria para quem for pegar um certo valor, não ter nada, para dar em garantia, aí a gente entraria, o município entraria com esse valor para agregar. William, a Câmara de Vereadores sempre prezando pela economia. Com certeza, Giandro. Na verdade, até final do ano devolveremos mais, vamos fazer mais evolução aí à prefeitura de Itaió. A gente trabalhando aqui pelo bem do dinheiro público, precisamos da publicidade, é isso. E com certeza, trabalhando sério aí, dinheiro sobra, e isso ajuda muito mais o município, ajuda mais as pessoas que estão aqui, o microempreendedor, o agricultor, também ajuda na parte da saúde, também, como era feito antes, por exemplo, a APAI, que talvez no final do ano aí também estaremos devolvendo um valor para aquela entidade, que é muito importante aqui no nosso município. Temos que destacar principalmente a importância do trabalho que os vereadores estão fazendo nessa casa, é o trabalho do nosso presidente William, e com certeza esses 250 mil reais vão estar ajudando o nosso município, principalmente 50 mil na agricultura, através de horas máquinas que vai ser liberado para os agricultores, principalmente na questão de combustíveis, para essa manutenção, e os outros 200 mil reais para a questão de um projeto que apresentamos até o prefeito, para incentivar as pequenas empresas do nosso município, através do subsídio de juros, para estar incentivando aí uma geração de movimento econômico e o empreendedorismo da cidade. Primeiramente, enaltecer o nosso presidente, pela economia, pela forma que ele vem trabalhando na situação da Câmara de Vereadores, e referente à devolução, isso vai contribuir muito para os nossos munícipes taiuenses. Então, como o prefeito já definiu ali, em conversa, para a agricultura, então é o nosso forte aí do município, e também para esse crédito para pequenos comerciantes e tal, que estão iniciando ali, então isso é de bastante valia para o município e vai, com certeza, isso daí trazer retorno no futuro, né? Eu sempre fui muito fã disso, até porque lá em 2015, a gente, quando acabou implantando essa forma de devolução dos recursos da Câmara novamente para a Prefeitura, naquele momento, desde 2015, a gente sempre viu isso como um momento muito importante, sabe? Até porque a gente sabe que na Câmara não acaba usando todos os recursos, para o município isso é muito importante, porque volta um dinheiro para lá sem ser de uma forma vinculada aos gastos, que seja tanto para a saúde, tanto para a educação, então é um recurso livre que volta para o prefeito, e vejo que, havendo essa parceria entre Prefeitura, porque eu falo executivo e legislativo, fica muito fácil, de repente, de o prefeito fazer aquilo que, às vezes, não está conseguindo através de emenda, não está conseguindo através de recurso próprio, então, através do recurso da Câmara, isso vem a beneficiar aquele setor que, de repente, está sendo mais prejudicado no momento. Vejo que ele acabou usando maior parte desse recurso para financiar juros, de microempreendedores no nosso município, através do programa do SEBRAE, outra parte no setor da agricultura, que a gente sabe que também tem muito investimento para fazer, tanto em melhorias de terraplanagem, quanto até mesmo estradas, serviços da nossa agricultura. Então, são trabalhos que a gente percebe que, para quem vai ser beneficiado com isso, vai saber a grandeza do valor que foi devolvido para a Câmara. E a gente sabe que quem não vai chegar a usar esse recurso, a gente vai saber que vai estar reclamando, vai dizer que poderia ser investido em outra coisa, não naquela coisa, mas isso sempre vai acontecer no meio político. Aquele que é beneficiado vai ficar feliz e aquele que, de repente, não foi atendido, vai começar a achar o defeito e achar como um pretexto para, de repente, estar falando mal. Mas sempre fui muito fã disso, como falei, já em 2015, a gente houve uma resistência muito grande para implantar esse sistema e, claro, que em 2015, a partir do momento de implantado e percebido a boa aceitação que teve, as novas gestões da Câmara também procuraram seguir esse caminho. E vejo que isso tem que, vamos dizer, persistir por muitos e muitos anos ainda dentro da Câmara. Eu acho isso muito importante, quero aqui agradecer o presidente pela economia e toda economia que é feita na Câmara é devolvida ao município e cabe ao prefeito a destinação desse dinheiro. E eu penso que ele vai destinar sempre pelo que é mais necessário. Hoje, por exemplo, ele já disse que vai ser uma parte para a agricultura, onde está bem necessitado. E a gente sabe que a agricultura hoje está em alta e está precisando de muita ajuda do município, como chão de granja, que isso está se evoluindo bastante. E tenho certeza que isso vai dar muito boa. Espero até o final do ano a gente poder devolver mais uma parte aí para o município continuar fazendo o trabalho dele. O Poder Executivo sinalizou que o recurso terá dois destinos. 200 mil serão utilizados em uma ação inédita que vai permitir que empreendedores individuais e microempreendedores façam investimentos com juros subsidiados, através do programa Cidade Empreendedora. Hoje eu quero agradecer ao presidente William, também aos demais vereadores, aos oito vereadores, que tem economizado recursos de toda a ordem na Câmara de Vereadores, com viagens, com diárias. Eles têm sido bastante responsáveis nessa hora aí. E agora isso possibilita que o nosso presidente devolva aos cofres do município 250 mil reais. A Prefeitura sempre repassa recursos suficientes para eles pagarem suas despesas. E essas são as sobras, então, que retornam aqui para o município. E o prefeito tem a prerrogativa de decidir onde é que vai ser gasto. É lógico que a gente consulta aí os vereadores também sobre onde vamos gastar. Eles dão a sua opinião. A gente vai, ao encontro deles, perguntar onde é que a gente deve gastar. E a gente tem uma necessidade aqui, nesse momento, de repassar valores aqui para as critérias de agricultura. A gente quer que as máquinas continuem trabalhando até o final do ano aí. Então, serão 50 mil reais aí para combustível nas critérias de agricultura, para dar um alívio nas contas daquela secretaria. E 200 mil reais a gente quer criar dois fundos, dois fundos de 100 mil reais. Um é o fundo onde o pequeno empresário, através aqui do SEBRAE, que esteja ali tendo consultoria, possa aqui vir pedir esse recurso. Nós pagaremos o juro do financiamento bancário, que ele venha para impulsionar o seu negócio. A gente está ainda desenhando esse tipo de financiamento que a gente vai promover junto ao pequeno empresário. E também, outro fundo é o fundo de aval. Se por acaso, aquele pequeno empresário, com o seu projeto de expansão, de melhoramento do seu negócio, venha ter alguma dificuldade de pagar uma prestação, quem é o Fundo Verantidouro é o município. Então, a gente terá esses dois fundos aí, cada um no valor de 100 mil reais aí, que vem para auxiliar o nosso pequeno empresário. É a primeira vez aí que o município de Itaió faz esse gesto aí, para ajudar o nosso pequeno empresário. Então, serão aí 250 mil reais aí, vindo da Câmara de Vereadores aí, nós vamos empregar em ações do governo municipal. Nosso muito obrigado à Câmara de Vereadores. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online. E aí E aí